Eu lamento muito mesmo, sinceramente, sei o quanto significava para você ter um filho. Obrigada, Sué. Como está se sentindo? Vazia. Vai passar com o tempo. Oi, Bobby. Eu sinto muito. Bem, ela está em casa agora. É tudo o que importa. Vamos sentar, pai. Vamos. Vou ficar com saudades de você, Laqueira. Vai me escrever um dia? Eu não escrevo muito bem, mas vou te mandar um cartão postal de Montana. É isso aí, o cartão está bom. Tchau. Então, boa sorte. Cuide-se bem, hein? Muito obrigado por tudo, Sr. Ewe. Agora a gente tem que ir embora, filho. Tchau. 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 Vai embora